Uma vez o policiamento fazendo presença nesse protesto pacífico, a polícia dando apoio para a gente aí, nesse momento de manifestação. O policiamento dando apoio nesse momento de homenagem e manifestação ao nosso colega a gente tem muito assassinado aí, e o último próximo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL